Primeiro lugar nesse horário em todo o Brasil, o rolê que agora tá ali. É ali? É dando ali dizer que eu vou guardar uns pokémon que a gente capturou lá na casa. Olha que dano. Vixe, pokémon. Ela é conhecida como costeleta. É tipo uma costeleta. É costeletinha. É aí. Homem. 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 Alô? Alô, é Dona Li? É, quem é que tá falando? Dona Li, quem tá falando aqui é a Spielberg. Eu posso deixar os pokémon que a gente capturou aí na casa da senhora? Ah, o quê, menino? Eu posso deixar aqueles pokémon aí na casa da senhora? Eu quero dar nada de pokémon. Eu tô indo deixar aí porque o celular já tá cheio, viu? Aqui mesmo não. Oxe, você tá doido? A senhora não diga a ninguém, não. É só pra guardar, viu? Não, senhor. Vai lá pra sua casa. Mas, Dona Li, a senhora que deixou, disse que eu podia guardar aí. Eu não... Eu não gosto disso, não. Tá ouvindo? Mas foi a senhora que disse pra mim essa edição e pra lhe ajudar, meu amor. Eu vou deixar você guardar aqui e eu não diga a ninguém. Não, isso mesmo não. Eu não liguei pra bichiga de pokémon, não. E, por favor, não me ligue mais não, viu? Eu não quero saber negócio de pokémon, não. Mas, Dona Li... Eu quero saber de Deus dentro da minha casa. Deixa eu botar ele lá dentro e a senhora faz amizade. Bote no **** da sua mãe, seu filho da ****, seu cara safado. Deixa eu botar a costeleta dele na senhora pra ficar melhor. Bote no **** da sua mãe, eu não sei quem é esse freco safado, não. Costeleta? Meu Deus, você me liga essa. Costeleta. Essa costeleta não tem democracia nacional e nem muntre internacional. Mas ela é institucional? É instituto. É institucional. É institucional. Alô? Opa, deixa eu falar aí com o Dona Li. Rapaz, eu sou policial, o que você quer com minha esposa? Eu não quero nada não, porque ela ligou pra mim pra eu guardar uns pokémon aí dentro. Vai guardar pokémon na sua casa, seu filho da ****. Eu tenho que deixar aí, viu? Quero saber não, a gente está aí na sua casa, viu? Eu não vou esperar não, vamos embora. Espera aí. A gente está aí na... Escuta, a gente está aí não, bota aí. Viu? Valeu. Não vê nem que eu vá sair. Não, eu quero ver você atrás das grades, meu amigo. Ali tem costeleta? Tem? Tem no **** da sua mãe, seu filho da ****. É. Você mexeu com o dono da lei. E a mulher da costeleta? Eu vou encher sua cara de bola, seu safado. Bota um chiclete no mesmo. Tô filo da ****. E aí, achou o vinho e foi? Não, achei que foi costeleta. Seu porra. Foi a cara de um pokémon. Filó da f***. O rolo tem agora pra é dininho. É dininho. Exatamente, doutor. É a famosa coringa. Será, hein? Carga-bocona. Eu vou dizer que ela encomendou um CD pro moço de campanha de polímpico assim pra ficar rodando no carinho. CD porra... pirata. Já passou a campanha, ela quer ficar o vinho de lá. Tá bacana, hein? Oi. Adninho. Oi. Adninho, a gente é aqui da Furacão, 1999. É porque você encomendou um CD pra gente, tá lembrada? Não, eu não encomendei CD não, meu irmão. Mas tem seu nome aqui. Você tem encomendado um CD com todas as músicas de campanha dos políticos? Ah, foi a gente que botou meu nome no meio. Eu não faço isso não, meu irmão. Oi? Eu não faço isso não, eu não faço isso não que esse CD aí nem, nem... Esse CD aí nem me interessa nada deles, não. Nadinha. De jeito nenhum. Não, você deve ser com a idade de recordação. É só música de candidato de campanha, negócio de lapada, de mexer o dedo. Pois, eu vou dizer uma coisa. Não, não compra o nosso CD aí, não. É o seu evangélico, vixe. Inclusive, tem até uma música que eles cantaram em sua homenagem. Qual? É uma música que dizia assim, na próxima eleição, tome banho e tire a catinga. E quando for votar, mete o dedo no coringa. É bom que tomarem, é vergonha na cara. Viu? Coringa? Você é muito irresponsável e bandido. Você merece uma cadeia me respeitar que nem você eu não conheço, seu catino. Mas você me encomendou o CD. Eu não me conheço, seu catino. Coringa? Coringa, você tá muito exaltado. 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 Homem, homem. Alô? Amigo, tem uma música que eu não cheguei aqui que fala em cabaré. Você tem interesse? Cabaré é o quê? Sala da p***. Tô falando com o dono da casa, é comigo agora. Quem puxou a conversa foi a Dini que ligou pra cá dando liberdade. Eu nunca liguei pra você. Carvalho sem vergonha, agora aqui tem um nome. Agora você espera que um paciente da polícia vai aí na sua casa, que é meu irmão. Vai saber quem você é, cachorro sem vergonha, filho de uma p***. Tu vai querer o CD com a música de Coringa? Ah, papassada. Papassada. Cuidado, viu? Tu também tem a bocônia igual a Coringa? Cachorro sem vergonha, filho de uma p***. Dá pra engolir a jureira. Olha o Sargento Maná, viu? Sargento Maná. Olha. Eu vou dar agora pra Val Divina. Ó, vou dizer que ela ganhou um acê. Ela? Hoje é a noite, parabéns. Val Divina. Ela quer esquisito. É melhor de mim, né? Ó, acê. Homem, homem. Homem. Alô? Alô, Dona Val Divina? Ela mesmo. Dona Val Divina, a senhora acaba de ganhar uma cesta. Uma cesta? A senhora ganhou essa cesta, meus parabéns, viu? De onde é que tá ligando? Quem é que tá falando? A senhora tem ideia? Quem foi que deu essa cesta, a senhora? Sim. Não, mas eu quero saber quem que tá falando e de onde é que vem essa senhora. A senhora não tá feliz, não, de ter ganhado essa cesta? E essa cesta, quem é que tá mandando? Alguém gosta muito da senhora, né? Porque pra dar uma cesta. Sim, mas eu quero saber se essa cesta, quando chegar aqui, eu vou ter que pagar alguma coisa? Vai não, é de graça pra senhora. A senhora gostou mesmo dessa cesta? Gostou e também assim, porque a senhora não diz nada. Não, é uma cesta de quê? De alimentação ou uma cesta de enfeita, como é? Não, é uma cesta-feira que a senhora ganhou. Depois de quinta ela chega, viu? Vai procurar o que fazer, seu vagabundo. A senhora ganhou. É uma cesta-feira. Sim. Depois de quinta ela tá falando. É, tá chegando. Ô, porra, ô, bruto. Amorinha. Tá bom, ó, 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 ó. Não, a gente, ó, 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 ó. Tá falando? Homem, homem, homem. Olha, eu não fui bem ali na delegacia, já acabei de chegar. O delegado vai vir que ele vai atender, tá bom? Ele vem, vem aqui, que é o modo de frente da delegacia. Ah, mas eu faço não. Alô? Foi você que deu a cesta, Valde Vino. Você deu outro de outra pessoa. Tá a sua mãe, seu filho da p***. A sua mãe tá aqui. Eu tô com ela aqui. Essa p*** da sua mãe tá aqui da cama comigo. Ih, cuidado com a mãe que ela tem gás, viu? Vem, vem com a gente pra tu pegar ela que ela tá gemendo aqui, safado. Filha da p***. Vou descobrir onde você tá ligado, tá? Não, acho muito não que ela bufa. Mas não deve ser, né, meu? Eu vou lutar agora pra Gracilda. Eu vou dizer que ela tá com preconceito. De quem? Vamos seguir o fim. Gracilda. No final, vocês vão saber. Tão feio o preconceito, né, mamãe? É horrível a situação. Homem. 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 É um preconceito com tudo. Homem. 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 Alô. Alô, Dona Gracilda. É eu. Dona Gracilda, é sobre um preconceito que a senhora causou aqui a uma criatura, ela tá reclamando. Quem é esse? Que preconceito? É uma criatura aqui que a senhora tratou com preconceito. Não, não sei. Não tô sabendo disso, não. E ela se ofendeu com o que a senhora falou. Mas eu não foi, não, que eu não sei nem o que que você tá falando. Tem certeza, Gracilda, que tu não humilhou ninguém. Não, eu não tenho isso com ninguém. Tá todo mundo, tá bem todo mundo. Não. Pois a criatura disse que era a senhora, reconheci até uma foto. Não. Pois não é eu, não. Pois não é aqui que não. Você tá errado. Errou. Porque não é eu, não. E a senhora ainda ficou fazendo hora, assim, rindo, né, de um defeito físico da criatura. Ah, pior que eu não sei nem o que é. Oi? Pior que eu não sei nem o que é esse defeito que você tá falando. É eu, não. É, a senhora ficou rindo de um defeito dele, sabe? Mas não é eu, não, amor. Pelo amor de Deus, que não é eu, não. A senhora ficou frascando. Mariana apontou até o dedo pra ele. Pois, diga o nome dessa pessoa, porque eu não tô sabendo de nada, não. Ele não tem nome, não, mas o povo chama ele de jumento. A senhora viu ele armado e ficou fazendo bullying com o rolo de fumo dele. Ah, você é muito, rapaz, você é muito safado mesmo. Ah. Mas você é muito mesmo. Safado foi a senhora com jumento. Respe... O jumento é o pior ali, ó. Não pode fazer essas coisas, não, meu irmão. Fazendo o quê? Jumento. O rolo de fumo do jumento é muito nenhum. O documento do jumento é sagrado. Jumento, jumento, jumento. Que ele fez xixi, né? Foi assim com a marca da cruz do espinhaço dele. Oi. Como é que a senhora não respeita a quinta perna desse jumento? Tenha vergonha, seu sapado. Como é que você ainda tem a coragem de ligar pra cá? Cê sabe onde é que cê tá ligando? Cê sabe? Fala embaixo que cê tá humilhando o cipó de fumo. Que vergonha, eu falei alto, que eu tô aqui no lugar que eu posso falar. Quem não pode falar é você. Cê sabe onde é que você ainda tem a coragem de ligar. Vai falar. E aí? Eu empurro o burro, meu garbo! E aí, capeleta, ou é boa e não acaba? Ah, Maria. É pequena. Eu vou dar palco a Aldenise. A Aldenise, é conhecida como lá, vai de trás. Home, Aldenise. Ela gosta de dar um bebinho. Home, home. Alô? Alô, gostaria de falar com a Denisa, por favor. É, ela, fale. Opa, Denisa, eu estou ligando só para confirmar porque você está cadastrada aqui no projeto de adoção de bêbado. Eu queria saber se a gente pode marcar para terças e quintas às 17 horas ou segundas e quartas às 18, para vocês poderem assim dar atenção ao bêbado para ele não voltar no álcool, não se eu ceder na bebida e buscar ele no bar para ele não ficar até tarde, dar banho e levar em casa, entendeu? Eu não quero saber de bêbado não, senão não tem nada, eu conto ele com bêbado, quem quiser beber que beba, o problema é dele, fute. Ah, Denisa, eu acho que se tivesse uma pessoa mais velha de responsabilidade, tipo seu pai aí, eu ia concordar se eu participar desse projeto. Nem meu pai concorda, quer perguntar a ele se ele concorda? Ele está aí? Tá. Deixa eu falar com ele, por favor. Oi. Opa, mestre, eu estava falando aí com a Denisa sobre adoção de bêbado, entendeu? Não, aqui eu não quero nada de bêbado aqui não. É um programa que evita que as pessoas ficam até tarde bebendo, entendeu? Aí vocês vão cuidar do bêbado, tá entendendo? Não, aqui ninguém não gosta de cuidar de bêbado não. Ó, agora eu vou logo avisando, bêbado não gosta desse negócio de levitrás não, viu? Levitrás? Sim, porque sua filha é a Denisa, não é conhecida como levitrás? Olha, vai... Cadê ela, hein? Você não tem o que fazer não, hein? Você é muito fofiqueira, viu? Não tem o que fazer, vá procurar o que fazer, vá, seu viado safado. Cadê o levitrás? Levitrás? Tá na sua... Respeito. Respeito não, você quer respeito, primeiro tem que respeitar o povo. Mas tô respeitando, tu não é levitrás? A... Sua mãe, safado. Mãe tá perguntando, cadê levitrás? Tá no... No... Da sua mãe, na sua... Hã? E no... Seu pai, da sua mãe. É, não é assim não, viu? É, é assim mesmo. Mas ela quer saber se tu é levitrás. Porra de levitrás, rapaz, corno viado safado. Vaca só o que fazer, que nós temos o que fazer. Ê, levitrás! Vai tomar no c... Levitrás? Ô bicha braba, respeita meu filho, nojenta. Ê, levitrás. É o seguinte, eu vou ligar pra Tânia. Ligar de gente que ela fez uma inscrição pra lutar MMA. Aquelas lutas, né? Tem uns lutadores brasileiros. Atualmente, doutor. Luta de corpo e alma. É, eu vou ligar, o apelido dela é pamonha. Mamonha. É, botar no c... Homem, 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 homem. Alô? Ô, pai Tânia, tudo bom? Tudo bem, eu tô bem. Quem é? É sobre um campeonato que vai ter uma inscrição que vocês fizeram aqui. É pra um campeonato de MMA, de luta, não sabe? Pode cancelar essa inscrição, porque não foi feito não. Tânia, como foi sua preparação? Você já brigou com vizinha? Já bateu nela? Já arrengaram? Discutiram? Não. Porque era o cabelo? Não, a gente se dá muito bem. Nós não... A gente... Ô, Tânia, eu vou ver o que dá pra fazer por você. Você não quer encaixar, não? Encaixar o quê, senhor Zé? Encaixar. Você não luta pra subir no rinde, pra trocar uns tapas? Eu não luto, não, senhor. Eu não sei... Eu não sei nem dar um novo numa pessoa. Ô, Tânia, mas é difícil, viu? Porque agora eu vou ter que falar, Tânia. Aqui com o minhotão, o minhotouro, os pães. Eu vi que o meu fã e tô com o meu chefe. Aqui só um pouquinho. Ô, tem como cancelar a inscrição de Tânia? Foi a minha miata, hein? And now... Bruce Luton! Ai, eu tô aqui meio com raiva. Se não conseguir cancelar, Tânia vai... Infelizmente vai ter que lutar. Não, a marra agora era só o que me faltava. Eu vou lutar no chão. Ai, o mais difícil, Tânia, foi o locutor do MMA decorar seu nome inglês pra lhe chamar de pamonha antes da luta. Não, ninguém me chama de pamonha. Ah, vai se lascar, se ela dá... Vai. É pamonha assim, diz-me, gostei. Vou chamar de novo não, vou não. Lega, lega, lega. Lega, 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 lega. Pamon... Isso, amor de Deus. Pamonha. Ver se ela aceita a luta. Que é? Eita... tu tá com a voz bem fininha, igual a diança o Silvio. Vai pamonha, quanto é o quilo da pamonha, hein? Não fica passando troca pras casas dos outros, não, que a pessoa tem o que fazer, sabia? Ai, mas eu disse que mãe é uma mulher direita, viu? Ela pode ser direita, mas você não é seu cachorro. Ai, não vai dar pra lutar, mãe, não, porque macho é King Kong e diz que ela é, está com jica, viu? Ai, vai se lascar, fela da p***, cachorro. Que isso? Mas eu sou King Kong, bora. E eu sou muito, hein? Mamãe, eu vou dar pra Januário, o famoso Fominha. Januário. Tomar ele pra ser modelo de caixão. Ixi, é muito ruim. Tem modelo, eu dou aquela visualidade, ele vai ser modelo de caixão, de funerário, fica duro, né? Pode nem espontar as moscas na venda. Ai, não, 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 não. Pronto. Alô, seu Januário? Sim, pois não. Seu Januário, aqui é da funerária Porta da Esperança e o senhor se inscreveu pra ser o nosso modelo de caixão. Quando é que a gente pode marcar pra bater as fotos? Meu amigo, é o seguinte, não é, não é, não é, é, sobre caixão pra pôr aqui na cidade, a gente tá vendendo caixão? Não, a gente é uma empresa de caixão de defunto e a gente faz um selfie seu no caixão. Não, meu amigo, eu não sei, não, não, eu, não, eu não tô, eu não, 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 nunca entrei nisso aí não, nunca, nunca, acho que não. Não, né, eu nunca coloquei meu nome nessa, nesses assuntos aí não. Seu Januário, mas isso é besteira, o senhor já trabalha muito tempo com fotografia, o senhor é fotogênico? Eu nunca fotografei nada, entendeu? Nunca. De maneira nenhuma. É, porque o caixão é modelo primavera-varão, o senhor já ficou de sunga alguma vez? Nunca fiquei na vida. É isso. Eu nem choque eu visto, só visto calça, visto calça e camisa social. Ah, mas não vai precisar disso não, nem de roupa, porque tem umas fotos que o senhor vai ter aqui, piadão e erva, o senhor vai ter que aparecer, vizinho, caixão, nu e pelo, do jeito que nasceu. Pois, não é comigo não. Mas o senhor tem algum apelido, tem, senhor Januário? Eu não tenho apelido nenhum não, meu amigo. Ó, vamos parar que eu, eu tô muito atressado e o carro tá aqui na porta, eu vou lá pra rua. Não, peraí, deixa eu explicar as putas. É porque a gente queria botar uma coroa de flores no caixão, a gente queria saber se dá pra botar o nome de Fominha, assim escrito na coroa. Deu bem no c**** seu. Fominha? Seu vagabundo, saíla da c****, filho de uma ego. Fominha? Ele ficou zangado assim. Uma terceira besta. É o moço, bem mocinho. É só no osso que ele não usou. É só anda de calça e toma banho de calça. Come, come. Alô? Alô, seu telefone, por favor? Filho de r****. Hã? Aqui vai ter rastreador e vai pegar tu, fila da f****. Você não me conhece, não? Você é fominha, viu? Desliga esse telefone, bolo de bosta. Que isso, amor? Vai caixar a maconha pra polícia prender, fila da f****. Filho de rastreador e filho do rastreador. Seu pego na pã, Otélia. Otélia. A famosa Tanchoeiro. Será, hein? Hotelia. Ô, 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 bruto. Ô, ôm, 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 hotelia. Alô? Oi, dona Adélia, tudo bom? Tudo, quem é? É seu genro. Meu genro? É Rivalina, que eu vim descansar um pedaço aqui na praça e vi sua menina passando, aí me interessei muito por ela. Aí queria saber se a senhora me aprova como genro. Aprova não, viu? Vou conversar com ela. Que negócio é esse? Que conversa beijo é essa, viu? Mas dona Adélia, eu pensei que a senhora ia fazer um jantar pra me receber. Como é que a senhora muda de opinião e agora diz que não aprova? Rapaz, tu não tá dizendo que eu não vou aprovar um negócio que eu não sei de nada, não tô sabendo de nada, não sei quem tu és. A senhora ainda tem sorte, é pra senhora ver como eu sei o jeito de bosta, eu aceito morar aí com a senhora. Tu não tá dizendo que eu não vou aceitar uma pessoa morando aqui que eu não sei nem de ondeada que vem. Vai pra lá, não liga mais pra cá, não. Ai, Maria, sabe por que eu acho a senhora tão linda com esses bobos na cabeça, parecendo um cajueiro? Rapaz, vai encher o saco do demônio, vai pra baixo da égua. Mas tu não é cajueiro, né? Por que o clarinho falou da p***? Cajueiro? Calma, mãe! Cajueiro, cajueiro. Cajueiro? É, pegou, ó. Acho que os bobos, mãe, é a mesma coisa de umas flores de cajueiro. Homem, 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 homem. Alô. Opa, eu queria falar aí com Dona Délia. Não, ela não quer falar, não, tu já disse o que era que tu já falou? Tu já falou? Falei, mas eu queria só confirmar. Ela não é cajueiro, né? Cajueiro é a boca do teu c***. Ei, cadê o cajueiro, hein? Tá, dentro do c*** da tua mãe. O cajueiro tá dentro do c***. Escolar dentro do c*** da tua mãe. Dedo c*** dela. Ei, tu vai namorar comigo, é? Vai pra casa do c***, seu baitolo. Ai, respeite mãe, que ela é sua sogra e ela já é velha, viu? E eu quero saber se ela é velha, não, rapa, p***. Parei pra casa do c***. A gente vai pra casa do c***. E olha, e olha se o c*** tá dentro do c*** dela esfolado, todo melado. Bem de nada, ó. É, 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 é. Eu vou dizer que o Iphone dela chegou. Ela é conhecida como balde amassado. Alô? Alô, quem tá falando? Gostaria de falar com quem? Jacete, é? É ela. Ô Jacete, é que seu Iphone que você tinha pedido no meu site, ele já chegou, viu? Eu? Ah, eu não esperava não, mas já chegou. Não, meu amigo, eu não pedi nada não. É, agora eu só libero se pagar. Peraí, eu não... Eu nem... Eu pra começar, nem internet eu uso, nem essas coisas eu uso, então... Eu não falei com você que ele botar na frente da fila? Comigo? Foi. Sinto muito. Se tem alguém... Se tem alguém se passando por mim, eu preciso esclarecer isso aí, meu amigo. Não, peraí. Ah, mas você pra ficar assim com ostentação, ainda botou dois nomes aqui no cadastro. Boas nomes como assim? Você botou um nome e botou um apelido. Que apelido? Balde amassado. Como? Não foi balde amassado? Vai se lascar você e sua turma toda, rapaz. Foi o que botaram aqui. Eu não tenho culpa, não. Após... Após... Após se... Se o senhor aqui é um cipó seco, não sei lá o que que você é, ou quem tá... Ou quem tá fazendo esse tipo de coisa aí, pois pode cancelar o pedido de vocês que eu não tenho nada a ver com isso, não. É, além de balde amassado, tu parece que ainda é liza. Liza é você, caba safado. Meu filho tem um cipó seco na bem verde. Mamãe, quando ela diz cipó seco, quer dizer que ele é seco porque ele ficou assim, rígido. É rígido. Não é seco. Homem, homem. Homem, homem. Balde amassado. Balde amassado. Alô? Ei, foi tu que amassou o fundo do balde, foi? Vagabundo. Vai tá ligado pra tua mãe, filha da p***. Ahn... Corro sem vergonha. Vem aqui pra falar comigo. E balde amassado. Vai trabalhar, pilantra. Ela é furada. Vai tá só lavar de roupa. Nós somos parentes, viu? Até parentes é com cão, filha. Tu tem um microfone na goela, hein? Corro sem vergonha, ladrão. Vem aqui. Eu vou mesmo pra falar com balde amassado. Corro sem vergonha. Aí tá só o que fazer, malandra. Associa... É vou dar agora pra Francelina. É a linha. É a linha. É, ela fazia uma t거야. Francelina. Sobre preguiça. Exatamente, Dudu. Ela é conhecida como Cachacinha. Ahainha. Cachacinha. Cachacinha. Ahainha. Ninguém sabia que a p*** a Rimblazzo Joinha. Alô Alô, é Francelina? É Francelina, aqui é da Central do Trabalhador E a gente tá tendo muita dificuldade Em preencher nossas vagas de trabalho Porque as pessoas andam muito preguiçosas, sabe A senhora é como mãe de família Como pessoa de responsabilidade O que a senhora acha da preguiça? Meu filho, eu acho que quem já nasce com preguiça Morre até morrer, morre com preguiça Porque não tem como mudar Não é assim como um vício de fumo, a bebida, certo? É também A pior preguiça, na opinião da senhora, Francelina A pior preguiça? É Quando tá com frio, água gelada, eu tenho preguiça Isso aí eu não nego pra ninguém Não é assim, é aquela falta de coragem de ir Não é assim, não é preguiça, não é preguiça, é aquela falta de coragem Ah, tá só Não é assim, não é assim, mas tu é caixacinha, né? É a sua roca Cachacinha? É muito exaltada, minha filha É muito antigo isso, exaltada Isso é um truque É um truque É um truque de uma carreta, aquele ojo É que é trocado Mamãe, não é uma preguiça, é uma falta de coragem Alô? Alô, cachacinha, tá aí, tá? Aqui não tem nenhuma cachacinha, tá? Tem, é Francelina, cadê ela? Tá no c... Filho de uma ra... Se for um homem, é um viado E se for bebê, é caixacinha Meu filho não é viado, não é muito macho, viu, caixacinha Chamando na grande? Chama, 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 ó, ó, chama, chama Ô, 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 tá chamando pra dar ozinha Dar ozinha O Zotel encomendou uns amuletos da sorte Ô, Zotel, pede coelho Ah, não, não, não é, já Alô? Ô, pede coelho, é só pra confirmar os pedidos que você fez dos amuletos da sorte Que você não tava querendo uns pés de coelho, uns três de quatro folha, uns cabelos de gato E a unha do dedo mendinho de um cobrador de ônibus, tudo isso pra dar sorte, né? Não, eu não pedi nada não, meu filho Dalvinha, aí quando o rapaz for entregar de moto, aí você faz o pagamento a ele, viu? Não, eu não vou fazer, eu não vou fazer pagamento nenhum porque não foi pedido com ninguém Mas você não tinha pedido uns caroços de rumão e a foto do mamilo do amancebado pra dar sorte? Ah, eu nem conheço essas coisas, nem assim, vi nem falar nem pra quem quiseres, nem nada Mas Dalvinha, pra que tu me pediu pra eu ir atrás disso? Dá um trabalho merdão encontrar isso aí Se você quiser mandar pra nós te jogar na justiça, você manda? Eu vou mandar só a cobrança com a figa, viu? Pra todo o que eu venho Alô! Ô, meu patrão, tudo bom? Quem é que tá falando? É o homem aqui da loja de simpatia que vocês encomendaram aí Você é um filho da p***, seu descarado Vai ligar pra casa da p*** que lhe pariu Seu descarado, seu corno, esse besta Eu sou um profissional da simpatia, cadê a educação? Ah, você é um cachorro, seu filho de uma égua A educação é da p*** que lhe pariu Eu vou mandar uma ferradura, viu? Pra lhe proteger Você não para de fazer isso, não Eu vou mandar esse telefone pra lhe dizer Pra lhe dar o seu, seu filho de uma égua Eu tô gravando o seu número aqui Vai noser o seu também aqui, ó, vinte e quatro Ah, toma, no seu p*** Tô certo, tá simpatia Ih, já não pode Ó, bicho bravo Lá, não foi bom, vinte e quatro Ha, 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 ha Ô, ô, ô Ô, ô, ô Ô, 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 ô Ô, 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 ô Ô, 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 ô Alô, ô Ô, foi tu que pediu uma chave pra fazer uma simpatia e fechar a boca do Antônio? Vai tomar nos seus infernos, essa fila da p***? Se continuar comendo mamão, não adianta não, viu? Vai tomar no seu p***, seu fila da p***? É isso Vai ver se eu tô na esquina Ou não Vai encher a paciência sabe de quem? De quem diga? Da p*** que te pariu, seu corno, seu viado, seu chibugo, seu fuleiro É uma chave merda, fecha mesmo É o manu c*** E a chave pra abrir o intestino? É o manu c*** 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 É o manu c***